Bom dia a todos, bom dia, todos têm que poder, os meus filhos que estão batizados, na frente da igreja, seus pais e padrinhos, também visitantes, estão aqui na nossa paróquia, por favor de alegrar os pais e os padrinhos. Queridos pais, mães, vocês têm que pedir a vida a essas crianças e a receber o dom de Deus, um verdadeiro presente, que não me escondesse para a vossa filha Helena, que não me escondesse para a vida. Queridos pais, irmãos, o que vocês querem da igreja para a vida da cairnada? O batismo. Pelo batismo, essas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem dar as apreciões de fé, o Senhor nos manda a gente vivendo na comunidade de Jesus? Amém. E vocês, padres e madrinhas, deverão ajudar a separar a igreja com essa missão? Estão dispostos a fazê-la? Amém. O padre agora vai trazer o sinal da cruz do que a chica da criança, assim não. Depois, o pai, a mãe, o padre e a madrinha farão o mesmo gesto. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, por isso, neste momento, eu, e os pais e a madrinha, os matamos com sinal de Cristo e salva-no. Sim. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para Dainá E Helena Que serão batizadas Rezemos ao Senhor Senhor Resultai a nossa fé Os seus pais e padrinhos E toda a comunidade cristã Rezemos ao Senhor Senhor Resultai a nossa fé Que Deus abençoe Rezemos ao Senhor Senhor Deus te abençoe a nossa fé. Amém. Senhor Deus te abençoe a nossa fé. Ó Deus da vida e do amor, vós enviaste o vosso Filho Jesus ao mundo, para nos libertar do pecado e da morte. Afastai dessas crianças, Tainá e Helena, todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Como temos vindo do Espírito Santo, manifeste as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora todos em pé. Santa Maria, Mãe de Deus. São João Batista. São Pedro e São Paulo. Santa Maria, Madalena. Todos os santos e santas de Deus. O óleo já foi batizado, já foi abençoado. Então não precisa fazer essa oração no óleo. Eu vou agora ungir o peito de cada criança. A mamãe vai descobrir o peitinho dela. E aí, quem for fotografar, pode ficar por cima, por favor do lado também. A mamãe vai descobrir o peito de cada criança. A mamãe vai descobrir o peito de cada criança. A mamãe vai descobrir o peito de cada criança. O Cristo Salvador te desceu força. que Ele pede a reivindicidade e dê o mechor no teu peito. Amém. Nós não vamos fazer renovação dos promessos do batismo porque nós já rezamos o creio. Então não tem necessidade. O Padre vai agora abençoar a água. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhosos invisíveis ao longo da história da salvação. Fazer que essas crianças possam familiar a vida iluminadas pelo Cristo como filhas da luz. Bendito sejais, Deus do Senhor. Já na origem do mundo, vossos filhos empaiavam as suas amas. Bendito sejais, Deus dos nossos pais, porque concedeste o Espírito de Abraão através do mar vermelho, a preenche. Bendito sejais, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a chamar a Deus de Pai e batizado na água do Jordão, nós fomos um Jesus grandinho com o Espírito Santo e o poder. E agora o entende da cruz do seu lado corre o sangue e água. Olhe agora, ó Pai, que ele nos escreve, que fazê-lo dar a força do Espírito Santo, que com o vosso fim, ó Pai, desça sobre essa água de força do Espírito Santo. Todos que forem batizados, ressuscitem com ele para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos derramar a água na cabeça do Criança. Pede o Pai para o Criança. Pede o Pai para segurar a vacia. Você aqui está do lado, então. O Pai, deixa do lado da criança. Pede o Pai para o Criança. Quer ver mais de toalha aqui dela? De toalha. De toalha não? Não. Não. Deixa eu pegar o senhor. Pega na letra a toalha. Não, tem. Ah, tem? Entrou? Entrou a toalhinha? Pode abrir a toalha. Traz a Helena para mim aqui. Pode abrir a toalha. Tira essa cabecinha dela. É tiara? É tiara. O Pai usava tiara pela noite. Agora são as crianças. Está vendo que chique? Essa vela aqui. Poxa. Vocês querem que a Helena seja mateada na fé da igreja? Sim. Helena te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito que sobe. Amém. Amém. Amém depois. Amém. 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 A próxima criança. É, queria que ele fique a vacina. Então, a mãe pode ligar. O pai, ela vem se doer. Toalha a toalha. Então, fica aqui. Vocês querem que Tainá seja deixada na sua igreja? Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Agora eu vou fazer a missão Chamada Pós-Batismal E agora Toda semana eu vou dizer oi A oração com vocês Queridas crianças Da Idade Eterna O Espírito Santo Asponsado e o Senhor de Santo Para que participem Da missão do Cristo Sacerdote Profeta e Rei Agora Que vocês fazem parte do povo de Deus Siga os passos de Jesus E permaneça dele para sempre Amém Então agora eu vou ungir A cabeça da criança Não a testa Vou mandar um ritmo ativo Que depois ela vai ser Entida na testa Na Cristo E a gente compondo o sinal Em deléria Em deléria De uma vez só Não se faz A gente compondo o sinal de Deus Não dá duas vezes Dá claríssimo Isso é teologia da igreja Então traga aqui Então tem um padre Estadualmente Eu expliquei para vocês O padre foi ungido Aqui na mão Da ordenação dele Quando o padre recebeu Os enfermos Unge o padre aqui Entenderam Entenderam gente Que eu fui ungido Um homem da mesma vez E para a vida eterna Pela excelência da vida Lá Verás não As mãos O óleo São Que é a matéria 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 Vou trazer o outro criança. Vou dar uma salve de palmas para as crianças. Obrigado. 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 Queridas crianças, vocês vão receber a luz de Cristo. Será entregue aos seus padrinhos para que sejam iluminadas por Cristo com a ajuda de seus pais e padrinhos. Carlinhos com o Filho de Deus e filhas da luz. Aí pode ser que a luz vem. Nós vamos agora rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santo e ligado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vosso vontade, assim na terra como no céu. O Vosso, que nos espalhosa, seja feita a Vosso nome, venha a nós. Pai Nosso nome, venha a Deus. 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 Deus aume Cristo Deus aume Cristo Deus aume Cristo Jesus a razão do batismo Pai Nosso e virar de todos os mares ao Pai e dar-nos hoje a nossa paz ajudados pela nossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto viver na esperança nos aguardamos a vida do Cristo salvador vós é o Cristo porque ele é o Senhor Senhor Jesus Cristo e licença os nossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não é nem os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-nos sempre o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo Amém o Pai do Senhor esteja sempre convosco a glória de Cristo e o Espírito saudai-nos uns aos outros em Cristo compromete o seu irmão e o seu lar Amém o Pai do Senhor Amém o Pai do Senhor o Pai do Senhor Amém Amém. 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 Feliz que os convidados para o banquete inicial acordeiro. Eis Jesus, o nome dele de Deus, aquele que tira, reputado pelo amor de Deus. Senhor, o nosso sujeito é que cresça em meu olhar. Nas regras com a palavra de Jesus. Então, vamos passar a casa com a Nossa Senhora. Agora é branco, mas a gente viaja sobre quatro meses depois. Nesse dia em que essas crianças entram na igreja pelo santo batismo. Vamos confiar-se em especial maternal para a atenção da Virgem Maria. E também se torna o discípulo de Jesus. Amém. Maria, mãe de Jesus. Amém. 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 É tia, cadê Dona Marinha, gente? Dona Marinha Deixa só eu sair para virar o pessoal Agora a outra criança Aí depois a gente vai ficar fazendo o nosso aqui, tá? Eu quero virar o público Vem a próxima criança Vamos ver o verde Vai de máscara, né? Deixa eu tirar o vinho Pronto? Pode ir, vou dar a vez Eu vou liberar o outro, né? Gente, muito obrigado pela presença Bom final de festa para todos Que Deus nos abençoe E agora a bênção final O SENHOR esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Pide em paz que o sol vos acompanhe Graças a Deus Viva Jesus Viva Jesus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Amém Abençoe-vos o Senhor Preciso fazer a Tua vontade, minha vida Eu vou deixar de me guiar e me adotar de Deus Preciso fazer a Tua vontade, minha vida Eu vou deixar de me guiar e me adotar de Deus Puxa a fila aí Giovanni, puxa a fila, puxa a fila Puxa a fila, puxa a fila, puxa a fila Ô dona Marinha, dona Marinha, ô dona Marinha Eu nunca pensei que o padre conhecesse tanto a fama da família Não, é porque é a família que vai pra missa A gente também tá tirando nota Helena Oi, oi Desculpa, pode ficar, pode ficar Abaixa ela um pouquinho só que ela tá pegando o seu... isso Helena, Helena Helena Ih, ela cismou ali Helena Helena Ô Helena, casa do pão Ó, olha lá, olha aqui, ó Helena É casa do pão, presta atenção Boa, eu tirei um oi Ah, ela doiu Helena Achei que eu vou esquecer de tirar o morrinho Eu tirei um oi, mas nem eu gostei Muito assim, batido Nossa, que lindo Gente, o foco perfeito Nossa, que lindo Gente, oi Gente, oi Gente, oi Gente, oi Gente, oi Gente, oi